24 de janeiro foi o dia que eu nasci, dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida, se existe um problema você é a melhor saída Então se liga no freestyle, eu vou fazer na minha rima porque esse aqui é o style É o suricato, nessa rima não tá forte, eu vim pra ser betedra, é um estilo mais que mogli Mas sim Cê pode ser mogli, a fita é certa, cê entende meu mano, a rima atropela Mas cê sabe mano que eu mato esses MC Kefela, você quer ser piquitaz, eu te mato nessa floresta Tipo no meio da floresta, você sabe qual que é a minha aresta Deixa as florestas pra marcar, com o traçado do preto que passou florecando pra o Brasil e depois foi matado lá Mas tranquilo, cresce, é aresta seu talento, inverte-se Então presta atenção que eu vou chegando, e nessa rima agora eu vou demonstrar Cê fala de índio, eu chego no free, sou resistência gladiador, então chame Tupiniquim Entende? Eu mando a rima rara, mato todos os MC que chegam aqui não conseguem na improvisada Rima rara, cadê seus parça que não te ajudou? Quando cê tava lá no fundo do poço, faz propelado pro metrô Otário, que parinha se você veio tentar? Oba que é a ideologia, mas aqui nada vai arranjar Não vou arranjar, pois aqui é a verdade, a mistura do hip hop é Tupin virar Tupac Então presta atenção que eu faço o free time do Tupac, os dois vai sair sem smile Não vamos sair sem smile, eu não jogo com hate, cê sabe que eu colo no apetite Eu tava sozinho, tá tranquilo, só que hoje eu mostro porque que eu venci, eu tava atitude de big Eu tô no peso do big, parque o small, se eu tô tranquilo puxando o marrom pra ficar fral Mas eles quer puxar o anzol, passo logo o xerol e você mostra que o estopim passou Ah tá suave, tranquilo, predomina, você é cachal, eu sou patrina, tipo assim É pique o vento, eólico, cê tá ligado que você é utópico Você é cachal, só no sapatinho, caputou na curva do S, pois era relâmpago Marquinhos Entende? Cê sabe meu, mano eu falo pra tu Perdeu Desculpa aí se ela já veio e falou, quem tava na curva do S era eu fazendo rima lá no metrô Bagulho é louco, é sempre improvisação que já chegou E você que não mostrou conceito, só o mano que atacou Aêêêê, cês vão escolher os dois melhores pro bate e volta aqui, certo? Por ordem de rima, barulho para as rimas do Mil Rousey Suricato JJ Ficou o Mil Rousey aqui, vamos entre os dois aqui Barulho para as rimas do Suricato JJ Suricato e Mil Rousey no outro round bate e volta, certo? Parabéns JJ, primeira vez na aldeia Caralho, varengue, é seu irmão E começa, tudo dois, beleza mano? Vai que vai, agora os jurados fazem parte da votação Eu quero ver, eu quero ver Sangue Ai caralho Aêê Vem geral, vem geral, aê Vem, vem Cinco, amo essa cultura como eu amo essa cultura, diga o hip Hop Hop Se tu ama essa cultura, ama muito essa cultura, diga o hip Hop 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 Esse é o Hip Hop, espaço para nóis A quem sempre soltaram a voz, sem algum, espoide pá Então eu chego só pra pressionar No freestyle é pesado, na batalha vou parar Cê tá travado, o bagulho aqui é estouro Subindo pela serra no mínimo Tá subindo de comboio, irmão Agora eu chego e vou falar Só pra quem tente que é da praia Hoje no trem ponto vai travar Não vou travar, o verso aqui propaga Da serra sou José, Egito, eu troco a praga Trago a praga, mano, você sabe que é sacais Mas a praga que tu conhece é somente do Raikais Mas não é do Raikais, a rima é rara Cê entende como eu chego, faço pouco É bem melhor do que metralha Irmão, cê entende que eu chego no freestyle Cê é Egito, seu Soares, eu travo sobre essa guerra Pode pá, você é a guerra, pode pá que se adianta Então gira a guerra, gira o tambor Porque vem a Umbanda, cê sabe Na batalha é assim que é comum Teologia mais pesada, voltando estilo Olorum É Umbanda, Olorum, puxa o proceder Só que cê não tem julgado o swing aqui no quelele Entende? Meu mano, eu chego aqui, trico na rima Cê tenta faz freestyle, só que não cota o clima Esse é o clima, na improvisação Clima, pensamento, obra, meditação Medita que ação, então se liga, viciado Parceiro, o verso tem que ser um pouco mais bolado É bem mais bolado, eu chego agora Não sou Lula, então eu não fico no tri-flex Só que cê sabe, meu mano, hoje eu tô pique o triolo Criolo, meu mano, não tá no gradual ex Eeeeei, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Mil Rouse Suricato Jurados, 3, 2, 1 Certo, Mil Rouse, próxima fase Nêêêêêêê!